Será que vai rolar um dia desses? Será? Vai rolar hoje! Gente, olha, pelo menos um beijinho. Um abracinho só. Tava no sofá, sentou e a gente se grudou, começou a se beijar, se pegar ali no sofá, ficou calento. Ai, ai, ai. Que galho aqui? Que deixou descer. Que isso, que delícia! Gente, socorro! A Dani é uma brincalhona, ela tá na casa pra brincar, mas eu tô conhecendo melhor a pessoa dela, por isso que eu também tô me deixando me envolver. Jamba Bombeiro! Jamba Bombeiro! Jamba Bombeiro! Jamba Bombeiro! Estamos prontas. Pra chegar ela falou assim, ó... Ai que faz o bari-chat então? Vai! Vai, faz a fila e vem o de cara, véi! Levanta aí, levanta aí. É, quem faz o bari-chat? Vem cá, levanta aí. Pra não ter assim, entre homens e mulheres eu pego todos. Faz a fila, faz a fila. Por que que eu fui? Vai Paulinho. Cadê Bruno? Vai Paulinho. Porra, essa hora. E o que? Paulinho é o primeiro da fila. Tu não falou pra fazer a fila? Assim que eu percebi que o Paulinho, tipo, deu uma fechada de cara, doeu assim o meu coração. Porque assim, por mais que eu ache o Bruno legal e tudo mais, eu gosto de estar com o Paulo, de dormir com o Paulo. Você só beija uma, leve duas. É. Isso seria um problema ou uma solução? É, o que que eu faço? Não, pera não. Beijo de duas. Beijo de curta pra beijar, puta que o bari-chat. Posso beijar hoje? Não pode beijar hoje. Caralho! Boa! É isso! É isso aí! Aê! É isso aí! Turinho! Vai você agora. Não, hoje eu tô ótimo. Tá vendo? Ninguém veio, só uma pessoa veio na nossa fila. Eu tô de boa. E pelando nós dois. É disso que eu tô falando, Brasil. É disso que eu tô falando, Brasil. Porra! Eu tô com zero clima pra ficar com a Lara, e eu só espero que ela respeite o meu tempo, e se tiver que acontecer no futuro, vai acontecer. Mas agora eu tô com zero clima pra isso. Eu tô aí. Eu sou alinho. Eu tô de boa. Tá bom. Eu só não achei legal que tu chegou hoje, não falou direito comigo, falou pra isso e queria ir pra um deite com a Lara, e depois foi embora. Foi só isso, mas eu tô de boa. Eu acho que eu só não estou do jeito que tu gostaria que eu te fez. Eu acho que você tá diferente por um motivo que eu te perguntei várias vezes, mas não me deu ideia. Mas é que eu estou de boa no momento que eu quiser, tu ia falar. Então a gente tá de boa. O momento que eu quisesse falar, eu ia falar. Demorou. Se você tá de boa desse jeito, eu fico de boa do meu jeito e a gente fica nessa. É isso. Porque era só um tempo que eu tava ali pra processar o que eu tava sentindo e pensando. E aí ele ficou bravo. Porque eu não falei com ele. E não falei, ah, depois a gente se fala. Que que foi que você tá com essa carinha? Você quer desabafar? Eu tô aqui. Eu não bebi tanto assim. Não, mano. Não quero desabafar, não. Mas que que foi que você tem? Eu não gosto de ver você assim. Não, não tem nada a ver contigo, não. Não, eu sei que não, porque eu não fiz nada. Eu sou perfeita, mas... Não, mano. Foi só um estranho mesmo, tá ligado? Mas tá suave. Mas se resolvam, porque nós somos uma família. Papo reto. Sério? É, papo reto. Quando é com ela, parece que tudo bem, tá ligado? Quando ela sai pra dinâmica, faz as paradas, tudo bem. Agora, quando foi comigo, eu senti que ela não levou tão bem, mesmo tendo, tipo, conversado comigo antes, a gente ter acordado isso, e isso aí me incomodou.